Olá pessoal, eu sou o Eduardo Girão, jornalista gastronômico e consultor de queijos especiais do Super Nosso. Tudo bem pessoal, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Gustavo Diáquero, sommelier do Fasano. A gente está oferecendo hoje pra vocês um curso de harmonização de queijos e vinhos, elegendo queijos mineiros e importados, artesanais e industriais, com os vinhos que o Gustavo muito competentemente selecionou. E é um prazer a gente estar com vocês aqui nesse curso online, um formato inovador que a Época pede, dentro da 11ª Feira de Vinhos Super Nosso. Hoje a gente vai fazer um percurso aqui de 6 etapas, incluindo queijos de vaca e de cabra, queijo de massa dura, queijo de mofo branco, mofo azul, como eu falei, mineiros e internacionais, estrangeiros. E vamos fazer um de cada vez aqui, pra gente poder comentar as harmonizações, características de cada queijo, características de cada vinho e por que cada queijo funciona melhor com cada vinho. E inclusive pra servir de convite pra todo mundo testar em casa também, com os queijos e vinhos que são do Super Nosso, pra ir acompanhando a gente nessa aula, fica uma ideia aí pra todos. Isso aí. E é muito bom a gente falar da diversidade que o Super Nosso nos proporciona. E quando a gente vai falar de harmonização, não só com queijos, mas no quesito da gastronomia em geral, ter essa possibilidade de brincar com as uvas, com as regiões e tudo mais, é algo muito positivo para nós profissionais. E o Super Nosso tem um portfólio fantástico de uvas com uma variedade muito grande, e de terroares específicos, que eu acho que vai dar pra gente fazer um panorama bem bacana aqui. Eu acho que é importante a gente frisar também que essa combinação queijos e vinhos é uma cultura recente, de mais ou menos uns 4 mil anos de história. São dois elementos que sempre fazem parte da cultura enogastronômica. Queijos e vinhos sempre funcionaram muito bem. São dois produtos que dependem muito do terroir, de onde eles vêm. A gente falar da região de onde o queijo é produzido, onde o vinho é produzido, fala muito alto nessa hora. A gente só não pode afirmar que são dois produtos irmãos, porque um é feito de leite e o outro é feito de uva. Mas poderia dizer que são primos, né? São fermentados. São fermentados, tem essa aproximação. É bem isso. E a gente começa com o espumante, né? Isso mesmo. Você prefere que a gente beba o primeiro vinho, coma o primeiro queijo? Você, como sommelier, prefere de que maneira? No quesito de harmonização, boa pergunta, digo de passagem, eu sempre gosto de brincar primeiro com o vinho, preparar a boca e depois eu venho com a refeição e logo depois eu volto com o vinho para ver essa junção de elementos ou então se são elementos que estão nos dois extremos, que é uma harmonização que a gente pode brincar também, né? De contraposição. Então é sempre bom a gente molhar a boca primeiro e depois vir com a garfada ou vir com o queijo e fazer essa brincadeira com os elementos. Perfeito. Vamos lá? Vamos lá. Bom, a gente vai começar a história então com o espumante brasileiro. Diga-se de passagem, os espumantes brasileiros andam nos enchendo de orgulho há anos. E aqui é mais um belo exemplar que nós estamos fazendo no nosso país. É o Valduga Surli. Aqui a gente tem uma base de chardonnay, método tradicional. É um espumante que praticamente não tem intervenção do enólogo, tampouco é filtrado. Mantém as leveduras dentro da própria garrafa. Então vocês vão notar na taça que ele tem uma turbidez muito marcada. Não é aquele vinho límpido, não é um espumante límpido. E isso não é hora alguma nuances que o vinho seja estragado ou com defeito. É desse perfil propriamente dito. E eu vou sugerir a gente servir esse vinho hoje, Jirão, em uma taça de vinho tinto com bojo maior. A gente perde um pouquinho na avaliação da perlage, propriamente dito, mas ganha muito no quesito aromático principalmente. Obrigado. É comum hoje a gente pegar espumantes método tradicional, mais concentrados, mais encorpados, e servir em taças de bojo mais largos, viu pessoal? Então eu deixo a dica aí para vocês fazerem isso também. Quando é um espumante leve, a gente mantém na taça fluté, mas vale a pena a gente trabalhar também com essas taças de bojo maiores. Saúde, né? Saúde. Nosso último brinde foi virtual, né? Bom falar desse brinde ao vivo. Exatamente, né? É delicioso o vinho. Bom, aromaticamente aqui tem aquela cremosidade da chardonnay, tem as notas de fermento, as notas de pão de padaria, que a gente gosta de brincar, que os bons espumantes apresentam. Em boca é bastante intenso, né? Na acidez gostosa, está tudo muito equilibrado. Isso me faz pensar aqui no Umbri, né? A gente está com um exemplar aqui que é o São Vicente, que é produzido aqui em Minas Gerais, na cidade de São Vicente, no sul de Minas, que é uma cidade que historicamente sempre produziu queijos de escola europeia, né? Então, ali sempre se produziu, desde o início do século XX, mas em 1920, por aí, com a chegada dos dinamarqueses, os dinamarqueses começaram a trabalhar e fundar fábricas, né? Ia trabalhar com queijo mofo branco, mofo azul, olhadura. Então, esses queijos europeus todos se desenvolveram muito ali no sul de Minas, a partir dessas cidades ali, historicamente, Minduri, Cruzilha, São Vicente. Então, esse exemplar, né, vem de lá. É um brie, né, um queijo de vaca coberto com mofo branco e que tem essa cremosidade natural, que é a característica que me levou a selecionar esse queijo para o espumante, né? O espumante vai ter o gás, vai ter muito frescor, e ele vai fazer um contraste interessante para limpar a boca da untuosidade que esse queijo traz, né? Então, vamos... Vamos lá. Provar. Por favor. E aqui a gente está falando de uma harmonização super clássica. É muito comum harmonizar brie com champanhe, isso propriamente dito. Aqui a gente não está falando de um champanhe, mas nós estamos falando de um baita espumante, método tradicional, segundo a fermentação em garrafa, que vai ter essa estrutura para quebrar essa cremosidade do brie. Tampouco é um brie, né? Porque brie é na França, né? Sim, sim, sim. É a mesma maneira com brie, né? É interessante falar isso também. É importante. Mas faz uma junção de elementos aqui, é um equilíbrio, a acidez desse espumante cortando essa cremosidade do brie. Do meu ponto de vista, é uma harmonização que funcionou super bem. Sua escolha foi excelente, parabéns. E aí a gente vai na escola da harmonização tradicional mesmo, a escola clássica. Bem legal. Vamos dar sequência? Vamos lá. Bom, agora a gente vai passar para um vinho branco. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, pessoal, é que geralmente, vocês vão notar aqui que nós vamos ter só dois vinhos títulos na harmonização. A harmonização, vinhos e queijos, a gente sempre vai pesar mais para os vinhos brancos. No meu gosto pessoal também, mas na teoria o vinho branco funciona melhor com queijo. Se a gente for apelar para os vinhos tintos, que também cabe fazer algumas combinações, a gente vai arriscar algumas aqui hoje, vale a pena a gente apostar nos vinhos tintos menos encorpados, com uma fruta mais exuberante e talvez que tenha uma acidez mais marcada. Então, vinhos tintos de clima frio, vale a pena a gente arriscar. E três uvas eu gosto de brincar. A gamé, que tem uma fruta bem exuberante, bem macia, o apinô no ar. E a cirrá quando não tem barrica, que a cirrá tem naturalmente uma picância bem marcada e alguns queijos têm essa picância também. Então, dá uma combinação legal. Mas a maioria dos vinhos que nós vamos degustar hoje são vinhos brancos. E a gente vai dar sequência aqui agora com um verdejo espanhol. É uma uva que nós brasileiros, infelizmente, exploramos pouco. O que nós estamos aqui degustando é um bardos. É da denominação de origem de rueda, propriamente dito, que é a principal denominação de origem do mundo para essa uva verdejo. A verdejo sempre teve uma linha mais clássica, com as notas oxidadas bem marcadas. E, recentemente, eles começaram a produzir vinhos mais frescos, com acidez mais interessante, e que atende melhor o público do mundo inteiro, de uma forma em geral. E aqui há um exemplo desse. E um outro detalhe muito interessante é que é um vinho de costa, não de mar, mas de rio, do rio Duero, Douro do lado português e Duero do lado espanhol, que esses vinhedos de verdejo estão bem próximos do rio e funcionam muito bem. Aqui a gente tem notas aromáticas puxadas mais para a polpa branca, um pouquinho de pera, um pouquinho de pêssego maduro. É, pêssego é bem evidente. Em boca é um vinho limpo, né? Muito, muito equilibrado. Vou te convidar para a gente fazer o casamento, né? Vamos lá. A maridarre, como se fala lá na Espanha, né? Inclusive, o vinho espanhol também. É um queijo de cabra tipo bursan, que é um queijo fresco, bem fresco, feito com leite de cabra e modelado em bolinhas, colocado aí numa solução de óleo ou azeite. E esse é fabricado aqui em Florestal, muito próximo aqui de Belo Horizonte. Inclusive, que é um queijo que vai ter mais... É um queijo muito fresco, muito macio, que vai ter um pouquinho de acidez. Acho que vai casar muito bem com o branco. Queijo de cabra e vinho branco também é uma combinação muito tradicional. Principalmente, Sauvignon Blanc. Então, é interessante testar o queijo de cabra com o verdejo, que vai ser um vinho branco também. Tenho certeza que vai funcionar, mas vai ser uma experiência diferente do Sauvignon Blanc. Sim, vamos lá. Vamos lá? E no que você disse, é importante essa observação, porque o Sauvignon Blanc, na teoria, é a melhor harmonização com os queijos de cabra, propriamente dito. Principalmente o Sauvignon Blanc feito na costa. E ele tem um pouquinho de ervas também, você vai perceber. Então, ele vai, acho que, casar bem com esse vinho, que não é um vinho ligeiro, né? Então, ele é um branco com personalidade também. Gostei. E vou te falar que essas ervas que o vinho, que o queijo proporciona, fluiu bem com o verdejo também. Eu acho que é um ponto a mais aí nessa brincadeira. Muito bom. A gente vai dar sequência agora, pessoal, com um vinho rosê, mas é um rosê atípico, que é um rosê feito com uva branca. A Pinot Gris, ela é tradicional para a produção de vinhos brancos, mas a Pinot Gris, propriamente dito, ela tem a casca rosada. E é por isso que a gente consegue a pigmentação para se fazer um rosê de uva branca. A pigmentação desse rosê é muito sutil, muito delicada. Se a gente for se olhar na teoria, puxa mais para o rosê provençal. E a gente vai sentir ele na taça aqui agora. É um rosê produzido em terras argentinas, que é o Piedra Negra. E é produzido pela família François Lourton, que faz vinhos excelentes, mundo afora. Em terras argentinas não seria diferente. Obrigado. A Pinot Gris, pessoal, ela tem a tendência de ser um vinho mais neutro, mais tímido, talvez. Aqui, por ter uma fermentação um pouquinho mais longa para ganhar essa pigmentação, sai um pouquinho dessa neutralidade. É uma uva que eu gosto muito. Popularmente falando, a Pinot Gris, ela funciona bem como vinho de beira de piscina, aquele vinho descontraído, dinâmico, que flui super legal. A acidez que esse vinho nos entrega é interessante. E tem umas notas aromáticas aqui, puxando para um floral, não sei se você conseguiu identificar isso. Que deixou esse vinho até mais interessante do que eu imaginava por essa riqueza aromática. Vamos lá? Vamos lá. Aqui a gente vai passar agora para um queijo, um exemplar muito famoso da terra. Que é um queijo Minas artesanal. Feito em São Roque de Minas, na micro região da Canastra. É que vale um adendo também. Quando a gente fala de queijo Minas artesanal, a gente está falando de um tipo de queijo. Da mesma maneira como a gente fala de brie, gorgonzola, parmesão. O queijo Minas artesanal é um tipo de queijo e a Canastra é uma região. Então, a Canastra não é o queijo. A Canastra é a região. Então, você tem, até o momento, sete micro regiões mapeadas, reconhecidas oficialmente pela produção de queijo de Minas artesanal. A Canastra é a mais popular. E esse produtor aqui, que é o tradição da Canastra, faz em São Roque de Minas, um queijo de leite cru, de vaca, prensado à mão, maturado em prateleira de madeira. Esse está com mais ou menos 40 dias. Ele está com a casca amarelada e por dentro ainda está branco, relativamente macio. Mas é um queijo que já é considerado um queijo maturado. Então, já desenvolveu sabor, tem um pouco de acidez, que é peculiar desse tipo de queijo e já começa a apresentar alguma doçura, alguma picância, obedecendo já essa ordem, né? Esses degraus que a gente já está estabelecendo com o vinho. Acho que vai ser um bom par. Vamos lá. Vamos lá. E que bom a gente poder degustar um queijo aí da terrinha. Exatamente. Um queijo nosso, no meio de todos esses queijos aí, referências mundo afora, né? Nós temos seis queijos. E ter um queijo mineiro nesse patamar é muito legal. Nós temos seis queijos hoje aqui no nosso trajeto e quatro deles são mineiros. Até agora a gente está aqui em São Vicente, Florestal e São Roque de Minas. Muito legal. Um orgulho para nós. Sem dúvida. Tem um pouco de doçura, né? Uhum. Na época do ano, vai fazendo com que o queijo responda de maneira diferente. Acidez está em segundo plano aqui. Ele está com mais doçura, está bem macio. E esse doçor que você falou do queijo, flui bem com o vinho também, né? Também. O rosé, pessoal, é uma espécie de coringa que nós temos na gastronomia. A gente brinca bastante com o rosé em várias combinações. E esse aspecto de doçor que geralmente a gastronomia pode nos entregar em alguns pratos, o rosé, ele funciona bem. Então, uma cozinha asiática que tem aquela acidez e alguns alimentos com doçor, funciona bem com o rosé. E voltando aqui para o queijo, acho que fomos felizes também na harmonização. Certamente. Fuiu super bem. Boa escolha. Pessoal, agora a gente vai para a próxima bateria de degustação. E a gente vai fazer uma brincadeira com dois vinhos nesse momento. A gente vai degustar um branco e um vinho tinto. A gente vai degustar um queijo grana, tipo grana, que tem uma nota salgada, mais marcada. E eu estou apostando numa harmonização com um vinho da uva albarinho. A gente está muito acostumado com os vinhos albarinhos de Portugal, da região do Minho, que a gente entende como vinho verde. E ali faz alguns albarinhos sensacionais, principalmente de monção e melgaço. E a gente encontra esses vinhos, inclusive, no portfólio do Supernova. Mas o caso desse que nós estamos degustando, que é o Atlantis, é um albarinho espanhol, é do outro lado da fronteira, é um logo ali de Mineiro. Está praticamente um terroir muito parecido, mas do lado da Espanha, de uma demoração de origem que se chama Rias Baixas. Está muito próximo do Oceano Atlântico, beijando o oceano propriamente dito. E aqui a gente vai ter uma salinidade bem marcada, que é comum daqueles vinhedos que recebem os ventos ali dos oceanos o ano inteiro. E é nessa salinidade que eu estou apostando nessa harmonização, no primeiro ponto. A albarinho geralmente é uma uva que nos entrega muito aroma, uma acidez gostosa, e tende a evoluir bem na garrafa. Para aqueles que acreditam que viu branca para consumo imediato, a albarinho nos mostra o contrário. Funciona bem como consumo imediato, e funciona bem também quando a gente guarda ele um pouquinho na garrafa. E o segundo vinho que a gente vai fazer essa harmonização, é uma harmonização mais clássica, que eu descobri recentemente, e a gente vai trabalhar com o Quianti Riserva. O italiano, ele tem um hábito de harmonizar grana com vinhos tintos. O vinho tinto italiano, ele nos entrega acidez geralmente, e às vezes essa acidez funciona bem como salgado do queijo. Eu confesso que vou fazer essa harmonização aqui pela primeira vez, baseada na teoria, então a gente está sendo um pouquinho de bode expiatório aqui nesse momento. E vamos ver o que vai dar aqui. O albarinho está com um toque, parece um limão, como se fosse um doce de limão, uma coisa assim. Não sei se você percebe a mesma coisa. O nariz é muito particular, né? E essa nota que você falou do albarinho, quando a gente pega o albarinho do lado português, a lima é uma nota aromática que a gente sempre vai encontrar. E esse limão um pouquinho mais compotado, talvez, seja do sol ali, beijando o Atlântico, que possa entregar nessa linha. É estigante esse exercício aqui, viu? Não, esse aqui vai ficar legal. Porque a gente tem um queijo só para dois vinhos, né? Vai dar um curto circuito interessante. E um branco e um tinto de escolas bem distintas, de perfis bem distintos. Isso que é legal de brincar na harmonização, né? Esse laboratório. A salinidade do albarinho está bem marcada aqui, né? Essa nota de vinho de beira de oceano mesmo. E aqui no aroma, esse quinhante já mostra para o que veio. Tem uma acidez que perdura, né? Também muito gostosa, né? Nota de frutas vermelhas frescas, notas de frutas azuis também. Vamos lá? Vamos lá. A gente vai comer agora um queijo tipo grana, né? Porque, mais uma vez, né? É a escola europeia, né? Que é reproduzida no Brasil também. E é pela Poleng, né? Um queijo de maturação prolongada, que está com 12 meses, né? De maturação. Obrigado. Então, é tempo suficiente para ele começar a formar esses cristais, né? Muita gente, quando observa nesses queijos, tipo parmesão, parmigiano, grana, observa uns pontinhos brancos aqui na massa, né? Tem algumas pessoas que falam, ah, um cristal de açúcar ou de sal, mas na verdade é um cristal de um aminoácido chamado tirosina. À medida que esse tipo de queijo matura, ele vai concentrando um aminoácido chamado tirosina e quando ele está numa dada concentração, ele se aglutina e forma um cristal, né? Então, esses cristais brancos são tirosina, eles são um indicativo de que o queijo está bem maturado e maturado, né? Então, aqui é um queijo com 12 meses, tem um ano, e que já desenvolveu aí notas adocicadas, é um queijo com pouco sal, isso é muito interessante também, que ainda não desenvolveu muita picância, né? É uma palavra que não existe no dicionário, mas que a gente compreende bem, né? Então, ele ainda não está muito picante, ele ainda pode ficar à medida que a maturação evolui mais, mas já está bem adocicado, tem um sal moderado, então acho que vai ser um par interessante para os vinhos. Vamos lá? Vamos provar? Por favor. Olha, eu duvidei que isso fosse dar certo. Nossa! É uma junção de elementos aqui, pessoal, essa salinidade desse vinho com o salgado, talvez quando está no ponto de maturação que você falou, está numa maturação mais curta. É curioso, né? Funcionou muito, muito, muito bem. Eu jamais pensaria no vinho desse para um queijo tipo grana, né? Mas assim, eu conheço o Gustavo, né? O Gustavo jamais ia me colocar em furada, né? E a grande vantagem é a gente poder trabalhar com um portfólio rico. Claro! Como o Super Nossos nos entrega, né? Porque quando você pega um alvarinho de rias baixas, nessa faixa de preço, de um produtor que faz esse tipo de produto, a gente tem um pouco mais de segurança, inclusive, de fazer essas brincadeiras aí. Parabéns! Sua tacada foi certeira. Foi muito legal, né? No que diz respeito à harmonização clássica, que a teoria chama para a gente, da acidez do quinhente com o queijo, é legal a experiência, mas eu acho que foge um pouquinho, ou acho que o vinho, ele sobressai um pouco no quesito harmonização, dá uma sensação gostosa na boca, por causa da acidez do vinho. Funciona! Funciona! Mas no quesito de junção de elementos, eu acho que o alvarinho roubou a cena aqui agora. Não sei se você concorda comigo. Mas foi legal aí essa brincadeira, para a gente fazer esse experimento. Acho que eu fico com o quinhente. Olha que legal! Mas adorei a combinação com o alvarinho. Me surpreendeu. Muito bom! E a teoria fala que queijo grana pede quinhente. Então, essa brincadeira é muito bacana, até para a gente falar para isso, né? E aquela história das sensações organolépticas que a gente tem, que é muito pessoal. E isso é muito legal fazer essas experiências, né? De fazer essa história acontecer. Para mim foi uma surpresa. Muito agradável. Que nem estava na programação, diga-se de passagem, né? Foi aos 46 do segundo tempo. Muito bem-vinda! Bom, e agora a gente vai brincar com o Barbera Dast. É um Barbera Dast bem interessante. Aqui a gente está falando do Poder de Brick, que é um vinho que está também na Feira de Vinhos do Super Nosso. O Barbera é um vinho típico da região do Piemonte. E ele entrega para a gente muito frescor, uma boa acidez e notas terrosas também. Um bom Barbera sempre tem que ter uma boa nota terrosa e essa acidez. E a brincadeira com esse Barbera aqui não é nem muito pelo apelo do queijo, propriamente dito, que o Girão vai falar para a gente, mas é porque é um queijo que tem um elemento específico, que quando a gente pensa nesse elemento, uma das regiões que vem em mente, assim, de ponto, é o Piemonte. Então a gente vai brincar um pouquinho aqui de terroares, de elementos da mesma região. Mais uma vez eu digo, não um queijo propriamente dito, mas um elemento que está nesse queijo que o Girão vai falar para a gente. E a gente vai fazer essa brincadeira aqui agora para ver se vai funcionar. Posso falar do queijo, Jean, de uma vez? Vamos lá. A gente tem aqui agora um queijo muito curioso, que é um queijo que lembra um pouco Golda, é um queijo de origem holandesa, é da Gardelli, que é um queijo com inclusão de trufa. Então é um queijo saborizado, é um queijo holandês, até na embalagem aqui se diz que é um Original Dutch Flavored Cheese, ou seja, é um queijo de escola holandesa saborizado. Com a trufa a gente até percebe aqui esses pontinhos pretos, e como a gente até testou previamente também, quando você abre a embalagem ele exala, ele entrega aquilo que você procura. Então quem está querendo consumir algum prato, qualquer preparação com trufa, quer aquele cheiro que lembra gás, e que aquilo tome conta do ambiente. Isso tudo faz parte da experiência. Então esse queijo aqui, depois que você abre o plástico, imediatamente começa a sentir aroma de trufa, e a gente começa a pensar justamente em vinhos como esse aí, que você colocou, né, Barbera, enfim. E é uma observação interessante, pessoal, que não sei se vocês vão conseguir identificar isso, mas não é um queijo que passa pelo azeite de trufa, ou pela manteiga trufada, ou algo parecido. É a inclusão da trufa em pedacinhos aqui. É a trufa, tem pedacinhos pequenininhos, mas tem, né, e isso é interessante a gente identificar no produto, né, porque a gente vê muito produto trufado, mas na verdade passa pelo azeite, passa pela manteiga. Aqui nesse queijo tem pedacinhos pequenininhos, mas nota-se visualmente a trufa ali, além do olfato. E aqui é uma estratégia muito esperta, né, do fabricante aqui, esperto no bom sentido. Ele é um queijo de massa muito macia, né, um queijo muito macio, que você começa a masticar, ele vai ficando cremoso na boca, e a gordura, como a gente sabe, é um ótimo condutor de sabor, né. Então, tudo que você coloca gordura, seja um azeite, uma manteiga, creme de leite, né, você vai ligar sabores, né. Então, é um queijo muito untuoso, muito gordo. Então, esse caráter da trufa, ele fica presente na sua boca ali o tempo inteiro, né. Então, é muito interessante, é muito divertido comer esse queijo, que você tem essa sensação de um queijo adocicado, que lembra um Golda, né, um Golda mais jovem, com essa presença da trufa ali o tempo inteiro, né, que um queijo de massa mais gorda, mais macia, ele vai propiciar essa permanência do caráter trufado, né, na boca, é muito interessante. E acredito que a sua tacada, mais uma vez, vai ser no alvo. Vamos apelar essa regionalidade aí entre o binho e essa trufa. Por favor. E o aroma da trufa aqui, não precisa nem chegar tão perto para ver o tanto que evidencia, né. É. Legal. O vinho é delicioso. Super gastronômico, né. E é um vinho que tem 14 graus de teor alcoólico, mas a gente não nota esse elevado teor alcoólico nesse vinho, né. Então, ele está equilibrado. E harmonizar com trufa, pessoal, não é uma tarefa fácil. A trufa, ela sobressai, tanto aromaticamente falando, em boca também a trufa sempre fica bem marcada. Então, é difícil a gente achar algo que alcance esse patamar de harmonização com a trufa. Mas o terroso desse vinho, a acidez que ele entrega para quebrar um pouquinho da gordura do queijo, eu acho que fluiu bem. Eu acho que fomos felizes aí na harmonização. Com certeza. Não está aquela ligação perfeita, mas ficou legal. Usou o apelo da regionalidade. Exatamente. Embora seja um queijo holandês, mas tem a trufa, que remete ao Piemonte, né, também. Essa história do Piemonte que me puxou para arriscar dessa harmonização. Eu acho que a gente foi bem. Bom, e agora a gente vai no Medier, que é um Tokai, propriamente dito. O Tokai, pessoal, é um vinho da Hungria, é um dos vinhos mais célebres que nós temos no mundo. Não vou lembrar quem que é o autor dessa frase, mas dizem que o Tokai é o vinho dos reis e o rei dos vinhos. Geralmente, o Tokai é feito com uma uva que foi atingida por uma podridão nobre. É uma podridão azul, que é uma uva que fica com uma concentração muito forte de açúcar e perde um pouco do seu líquido. Aqui não é um Tokai de podridão nobre, propriamente dito. Aqui é um leite harvest, então é feito com a uva desidratada. Mas é um moscá muito bacana e é uma porta de entradas muito legal para a gente entender melhor o potencial do Tokai. Obrigado. Isso vai dar certo. Com certeza. Aqui a gente está falando, o Tirão vai falar para a gente agora do queijo que nós vamos degustar, mas a gente está falando de uma das harmonizações entre queijos e vinhos mais clássicas que nós temos no mundo. Diga-se de passagem, o vinho não é português, o queijo não é português, mas os portugueses têm o hábito de falar que não é um vinho de sobremesa. É um vinho de meditação. É para a gente pensar, dar aquela respirada e pensar no que a gente acabou de consumir, do prazer que nós tivemos com as pessoas que nós fizemos aquela refeição. E geralmente, nessa hora do vinho de meditação, que eles gostam de te dizer, eles trabalham muito bem com os queijos de mofo azul que o Tirão vai falar para a gente aqui agora. Exato. A gente, então, desde o princípio, a gente caminhou aqui de um queijo mofo branco, muito macio, teve o queijo bursan de cabra bem fresco, o Minas artesanal, que tem um pouco de acidez. Chegou no grana, no tipo grana, e depois nesse queijo com trufa. E agora, por fim, quando a gente está sempre falando de degustação de queijo, harmonização, mofo azul tem que ficar por último, porque ele é um queijo de sabor muito intenso, predominante, fica muito tempo na boca. E como a gente acabou de falar também, quando tem gordura, tem ligação e permanência de sabor. Então, você tem um sabor que vai ficar na sua boca durante muito tempo. O gorgonzola, todo mundo sabe, é um queijo que quando a gente começa a mastigar, ele vai ficar muito cremoso na boca e vai demorar muito tempo para poder sair da boca. É um queijo forte e que tem essa permanência. O mofo azul, por isso, sempre fica por último. E o gorgonzola é um dos queijos de mofo azul mais famosos, mais conhecidos do mundo. ao lado do Roquefort, os ingleses têm queijo de mofo azul muito bons também. O gorgonzola, no Brasil, é o mais difundido e vai formar um par espetacular com o Tokay, sem sombra de dúvida. A gente poderia fazer isso, como você sabe bem também, com o Soterni, ou poderia fazer isso com o Porto. Com certeza, com certeza. Outros vinhos de sobremesa, cairia muito bem. Então, um vinho que vai ter mais álcool, mais açúcar, para poder suportar a personalidade, vamos dizer assim, desse queijo, que realmente é muita gordura e o sabor intenso do mofo azul, que pede um amortecimento, vamos dizer assim, na boca, e o vinho vai entregar isso com certeza. Fato. Fato aqui, quando a gente fala de harmonização clássica, geralmente não tem erro. E quando o Dirão falou de harmonização com o vinho do Porto, pessoal, só vou deixar aqui uma deixa, uma dica. Tente explorar o Porto estilo Tauny, e não o Rubi, porque o Tauny, os dois têm um doçor muito marcado, mas o Tauny, ele tem um acastanhado maior, e geralmente nessa harmonização funciona melhor. Vamos lá? Vamos lá. Desculpa. Aqui a gente está falando de uma harmonização de contrastes, o doçor com o salgado. É um queijo um pouco mais salgado também. Sim. E por incrível que pareça, esses contrastes, essa harmonização por pontos extremos, funciona muito bem, e dá uma sensação na boca, uma sensação organoléptica muito legal. Aqui a gente não tem nenhuma junção de elementos, é bem atrito mesmo, mas é um atrito saudável, se é que pode se dizer assim. Eu enchi a boca de gorgonzola agora para ter essa sensação enorme. E essa cremosidade que o vinho entrega com esse doçor, aromaticamente falando, esse vinho está perfeito, inclusive. Eu quero a boca toda revestida pelo queijo para provar o vinho. Que legal. Esse é um fim de refeição magnífico. Fantástico. Como eu disse aqui, não é para a sobremesa, é para a meditação propriamente dito. Funciona bem. E se cabe essa observação, funciona muito bem também, pessoal, a gente explorar um pouquinho o queijo de mofazul, o vinho doce, com alguma fruta fresca. E aí, nesse caso, a gente pode brincar com damasco, com figo, castanhas também. Castanhas. Funciona muito legal essa brincadeira, fazer esse mix ali de frutas, queijo de mofazul, no caso aqui o gorgonzola, e o vinho doce. Eu acho que a gente fecha muito bem qualquer refeição. Deixo a dica aí para vocês. Muito bom. A gente fez um percurso aqui super rico, né, Gustavo? Com certeza. Então, ficamos a maior parte do tempo aqui até com queijos nacionais, o que é muito bacana da gente ver. Mas de escolas diversas, né? De escolas diversas, é. Muitos deles mineiros, a maioria deles aqui são queijos mineiros, de vários estilos, né? Cabra, mofo branco, mofo azul, um queijo da escola do Grana, um queijo de escola holandesa e um exemplar tipicamente mineiro, né? Então, a gente pegou uma parte desse portfólio muito rico, né, do Super Nossos, né, de queijos, que eu atuo, né, diretamente como consultor também. Então, é um portfólio muito, muito variado e que dá margem para a gente poder fazer mil combinações, como a gente provou aqui. Então, fica o convite para todo mundo que está nos assistindo aí para fazer essa experiência junto conosco, né? Então, os queijos, os vinhos estão no Super Nossos e podem fazer junto conosco essa verdadeira viagem aqui, Brasil e mundo afora e acompanhar também os conteúdos especiais que estão sendo produzidos para essa 11ª Feira de Vinhos também. Além do nosso curso, os demais conteúdos, né, para poder participar dessa maneira especial, né, que a época pede também. Com certeza. Mas que a gente continue entregando, né, conteúdo de boa qualidade e experiências boas, né, para vocês terem nesse período em casa. E, pessoal, mais uma vez eu falo, explorem de uma forma muito bacana esse portfólio que o Super Nossos nos entrega. Aqui a gente brincou com várias uvas, uvas que nós brasileiros exploramos pouco, a gente falou de verde, falamos de alvarinho, pinot gris, saímos um pouquinho ali da zona de conforto e o Super Nossos, o portfólio, a Dega do Super Nossos nos proporciona isso e é muito legal quando a gente tem essa diversidade para brincar, essa diversidade para poder explorar e arriscar também. Isso eu acho muito legal. Muito obrigado a todos. Agradecemos ao Super Nossos pelo convite e deixamos aí a sugestão para vocês nos acompanharem, né, nesse curso em casa com os queijos e com os vinhos. É isso aí. Saúde, meu amigo. Saúde. Obrigado. Saúde, pessoal. Saúde.